A interdição parcial das ruas de duas rotatórias, né, entre as avenidas Maringá e Ayrton Senna na Gleba Paliano termina agora às seis horas da tarde, né. Durante o dia teve congestionamento na região. Wesley Lemos está lá e fala com a gente. Wesley, olha, de manhã quando eu passei aí estava congestionado. Ah, não preciso nem perguntar se está congestionado agora. Ué, feriado ou não é hoje, Wesley? Que samuvuca aí? Pois é, Cid, nós andamos hoje por diversas vias de Londrina, eu com o repórter cinematográfico Roberto Pérez e as ruas estão vazias. Mas diferente deste local aqui por conta desta interdição, como você disse, né, terminaria às 18 horas, Cid. Mas a previsão já com os funcionários aqui da Senepar, eu perguntei para eles, deve passar deste horário? Não tem previsão de término para esta interdição. Interdição então aqui na rotatória da avenida Ayrton Senna. Estamos aqui no final da avenida Maringá, né, Ayrton Senna começa logo ali na frente. E quem está passando aqui pela rua Professor Joaquim de Matos Barreto está enfrentando um trânsito muito pesado. Neste momento então vocês podem verificar aí os caminhões, né, da Senepar, enfim, aqui no local. Eles estão realizando uma obra aqui e essa interdição então começou pela manhã e terminaria às 6 horas da tarde. Mas já não tem previsão. Então se você que está assistindo a Tarobá pretende passar por este local, é melhor evitar, pois o trânsito está bem pesado. E antes, né, Cid, teve o aviso prévio, né, tem uma faixa aqui que já estava no local há bastante tempo, né, Informando que essa via então estaria interditada hoje, né, na quinta-feira de Tiradentes, como está interditada. E essa interdição volta no domingo. Então as pessoas devem ficar ligadas aí que no domingo novamente essa via estará interditada. Quem desce aqui pela avenida Maringá, chega neste ponto, não tem para onde fugir. Tem que virar na rua Professor Joaquim de Matos Barreto para chegar até a avenida Faria Lima, que fica logo ali na frente. A fila, como você está vendo, Cid, gigantesca.